A paz do Senhor amados, que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Aqui estamos para mais uma Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Sertor 5, em Osasco, onde temos por pastor presidente o pastor José Wellington Bezerra da Costa e o nosso pastor setorial, o pastor José Amaro da Silva. A quem prestamos a nossa gratidão e que Deus continue abençoando, dando saúde aos seus servos e louvo a Jesus pela vida deles. Pastor José Wellington, nosso pastor presidente, pastor José Amaro da Silva, nosso pastor setorial, são bênçãos de Deus em nossas vidas. Também aos nossos coordenadores, o pastor Leisson, pastor Jeremias, pastor Mauro, muito obrigado pela confiança, que Deus continue abençoando a cada um de vocês, assim como o nosso corpo docente, cada professor, que Deus continue abençoando, dando sabedoria, ministrando essas aulas lindas, gostosas, boa de expor. Cada lição tem sido uma bênção. Nós estamos estudando nesse trimestre os dons espirituais e ministeriais. Comentarista, pastor Elinaldo Renovato. Essa é a lição 7 para o dia 16 de maio de 2021, o Ministério de Profeta. 1ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 28. Verdade e prática, o Ministério de Profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. A leitura bíblica em classe está na 1ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 27 ao 29. Também na Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 11 a 13. A 1ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 27 a 29, está escrito o seguinte. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Há uns, pois, Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dões de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Efésios, capítulo 4, verso 11, 12 e 13. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Os hinos sugeridos são 141, 215, 438, da nossa harpa cristã. Então, nós vamos cantar o hino 141. Cantem comigo. Guia-me sempre. 141 da nossa harpa cristã. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É Tua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do Seu amor. Sentindo perto, meu Senhor, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu rei, me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu. Lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Meu Jesus. Que Deus os abençoe, queridos. Prossigamos com a nossa aula. O objetivo geral é expor o desenvolvimento do Ministério de Profeta. Os objetivos específicos. Primeiro, descrever a função do profeta no Antigo Testamento. Segundo, compreender o ofício do profeta em o Novo Testamento. Três, discernir o verdadeiro do falso profeta. Ponto central. O profeta fala mensagens espontâneas provenientes do Espírito Santo. Vou repetir. O profeta fala mensagens espontâneas provenientes do Espírito Santo. Essa espontaneidade não vem do ego humano. Não vem do Geasi. Não. Essa espontaneidade vem do Espírito Santo. É proveniente do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem fala. É o Espírito Santo quem usa. O vaso é de barro, como diz Paulo, para que a excelência da glória seja do Senhor. A lição desta semana versa sobre o dom ministerial de profeta. Estudaremos alguns aspectos deste dom à luz da Bíblia, mas também considerando o contexto histórico e cultural do Antigo e do Novo Testamento. Tópico 1. O profeta do Antigo Testamento. O profeta do Antigo Testamento era uma pessoa incubida para falar em nome de Deus. O Altíssimo fazia do profeta o seu porta-voz. Um embaixador que representava os interesses do reino divino. Deus falava com o seu povo através do profeta. Quando Deus levantava um profeta, designava-o a falar para toda a nação israelita ou até mesmo a povos ou nações estranhas. Jeremias, capítulo 1, verso 5. Está aí alguns dos nossos profetas, como Jeremias, Isaías, Daniel, Eliseu, Moisés, Elias, Samuel, entre muitos outros que se deixaram ser usados por Deus. Outros também se usaram, mas os que se usaram caíram em confusão. Os que foram usados por Deus tiveram êxito no seu trabalho, no seu serviço, porque todas as vezes que nós nos deixamos ser usados por Deus, então alcançamos vida, alcançamos o alvo. Dois, o ofício. Através da inspiração divina, o profeta recebia uma revelação que desvendava o culto, anunciava juízos, emitia conselhos e advertências divinas. Algumas expressões eram fórmulas usuais para o profeta começar a mensagem divina. Era, veio a mim a palavra do Senhor, ou assim diz o Senhor. Por quê? Porque esse profeta não falava de si mesmo. Ele trazia uma mensagem do seu mestre, do seu rei, do seu Senhor. Quem era esse rei? Quem era esse mestre? É Deus, o Criador dos céus e da terra. É Ele quem deve nos reger, como nós cantamos o hino 141. É Ele quem deve nos conduzir. É Ele quem deve nos usar. E assim nós devemos proceder. É o Senhor quem fala. É o Senhor quem diz. É o Senhor quem dá a palavra. Simbolos e visões também eram formas de Deus falar através dos profetas ao seu povo. Está aí Daniel, capítulo 7, verso 1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo e relatou a suma de todas as coisas. Jeremias, capítulo 31, verso 28. Como velei sobre eles para arrancar, para derribar, para subverter, para destruir e para afligir. Assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Vocês percebem, os irmãos percebem, Deus trabalhando aqui com símbolos, não é? Deus trabalhando aqui com parábolas. Ele fala de arrancar como se arranca uma planta, como se arranca uma raiz. Mas também fala de plantar, né? Também fala de plantar. Fala de pôr por terra, como quando muitas vezes é implodido um prédio. Mas também fala de edificar. Seria a linguagem que eles bem entenderiam ao profeta transmitir essa palavra para ele. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Hoje nós vemos muitos pregadores querendo usar palavras rebuscadas, palavras, entre aspas, eloquentes, para se parecer eloquentes, para se parecerem sábios. Quando o evangelho de Cristo Jesus é simples. Jesus sempre falou por parábolas, mas explicou as parábolas, não é? Nós não precisamos de usar aquele vocabulário que poucas pessoas vão entender. Poucas pessoas vão entender. Mas precisamos ser objetivo. Ser objetivo. E era isso que Deus buscava trazer ao povo uma palavra objetiva. onde o povo compreendesse, onde o povo entendesse. No primeiro momento o profeta exercia um papel importante de conselheiro no palácio real. Como foi o caso de Natan, que assistiu diretamente junto ao rei Davi. Os irmãos observam que Samuel também assistiu diretamente junto com o profeta Saul. Os irmãos vão observar que Jeremias também assistia no palácio. Mas muitas vezes não foi compreendido porque denunciava o erro, o pecado do rei. E por isso, calabouço. E por isso, masmorra. E por isso, prisões. Prisões. Porque o rei não queria ouvir a verdade. E hoje nós vivemos a mesma situação. Pregadores já não são mais importantes a pregar em grandes festas, porque eles não estão preocupados com barulhos. Eles estão preocupados em pregar a verdade. Em serem denunciadores das injustiças. Através do que? Da palavra. Da palavra. E vão ficando de banco. Vão ficando esquecidos. Não são mais convidados para determinadas festas. Após a divisão do reino de Israel, aqui o que nós estamos falando, o profeta passou a ser perseguido, pois sua profecia confrontava diretamente a prepotência da nobreza, a dissimulação dos sacerdotes e a injustiça social. O profetismo, tópico 3, foi um movimento que surgiu no período aproximado do século 8 a.C., tanto em Israel quanto em Judá, conforme o dicionário teológico da CPAD. O objetivo deste movimento era restaurar o monoteísmo hebreu, combater a idolatria, denunciar as injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor e reavivar a esperança messiânica. Foi nesse tempo que os verdadeiros profetas em Israel foram cruelmente surrados, presos e mortos. Tópico 2, a importância do termo profeta no Novo Testamento. O profeta é identificado três vezes na epístola aos efésios, como alguém que acompanha os apóstolos. Os apóstolos, irmãos, eles eram, o sentido prático da palavra apóstolo é mensageiros, é enviados. Então, hoje, apóstolo se tornou símbolo de pessoas que querem se destacar no meio de outros, de dizerem que são mais importantes, que são grandes, e, na realidade, eu diria que apóstolos são os nossos missionários, porque eles são enviados. Os nossos apóstolos, os discípulos de Cristo Jesus, vieram a ser chamados de apóstolos, porque eles foram enviados por Cristo a várias regiões, a várias cidades, abrindo igrejas, levantando obreiros, Pedro, João, Tiago, e logo depois veio Paulo, que foi um grande missionário, um grande evangelista, um grande apóstolo, um grande apóstolo, que, na realidade, nós estamos falando aqui de ofício, nós não estamos falando aqui de títulos, de títulos, nós estamos falando aqui de ofícios. São dons espirituais que Deus dá ao homem. E nem sempre o profeta precisa ser identificado como tal, porque o ensinador é um profeta. Cada professor de escola dominical aqui, ele é um profeta, porque ele traz ao povo a palavra, o ensino da palavra de Deus. E era isso o que esse profeta fazia. Eu quero muito que os irmãos entendam que esse profeta do Novo Testamento, ele já não atua como o profeta do Velho Testamento. Porque aquele profeta do Velho Testamento, Jesus disse que durou até João. Até João. Agora nós estamos falando de um dom específico, dado por Deus ao homem, para ministração da palavra, para trazer ao povo o ensino da palavra que edifica, da palavra que consola, da palavra que dá vida, da palavra que transforma. É Deus quem denuncia os nossos pecados através da sua palavra. Usando quem? Esses profetas. E quem são eles? São os pregadores da palavra de Deus. Os pregadores que pregam a palavra de Deus, trazendo ao povo uma palavra sem mistura. Quando eu digo sem mistura, não precisa haver a mistura do eu do Geazi. O cânon da palavra de Deus já foi fechado. Já foi fechado. Não precisa ser acrescentado mais nada. Não tem mais o que ser acrescentado. Então agora nós somos o que? Nós somos divulgadores dessa palavra. Nós transmitimos da parte de Deus essa palavra para a restauração de vida. e anunciamos a todos que Jesus vai voltar. Breve, Jesus voltará. Arrependa-se. Arrependa-se. Olha Pedro pregando uma palavra de juízo. Arrependam-se. Amém? É isso que nós precisamos entender. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas com os cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de Jesus Cristo, que é a principal pedra de esquina. Então, edificados conforme o fundamento dos apóstolos, desses missionários e dos profetas, que eles mesmos também eram profetas, recebiam de Deus o dom. Como eu falei de vocês de Pedro, como eu falo de vocês de Paulo, Paulo foi um grande ensinador. Além de desbravador, de abrir igreja nos mais variados locais, mas também foi um grande ensinador da palavra, um grande profeta. O ministério de profeta neotestamentário, agora vem do ofício, do profeta neotestamentário, não consistia em predizer o futuro, adivinhar o presente, ou ficar fora de si. Por que não? Porque o futuro já está predito. E o presente já está aqui também. Há um verso em Eclesiastes que diz que o que é, já foi. O que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que se passou. Esse livro é o livro mais atual que existe. É um livro antiguíssimo, mas é um livro atual. Atual. Seu ofício consiste em proclamar e interpretar a palavra de Deus por vocação divina, com vistas a admoestação, exortação, ânimo, consolação e edificação da igreja. Aqui, é interpretar, é proclamar e interpretar essa palavra. Essa é a função do profeta do Novo Testamento. O profeta é chamado por Deus a levar a igreja de Cristo uma palavra de maturidade cristã, pois como organismo vivo, a igreja, o corpo de Cristo, deve desenvolver-se para a edificação em amor. Então, esse é o objetivo do dom ministerial de profeta. O objetivo deste profeta é, então, levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã. Através do que? Através do ensino da palavra, o que nós anteriormente falamos. A interpretação e a proclamação da palavra de Deus. Admoestando, exortando, animando, consolando e edificando a igreja. O profeta é chamado por Deus, então, a levar essa igreja, a igreja de Cristo, a uma plena maturidade cristã. A igreja é um organismo vivo e ela precisa desenvolver-se para a edificação em amor. Efésios capítulo 4 verso 16 diz, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas segundo a justa operação de cada parte faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Esse é o objetivo do som ministerial do profeta. Síntese do tópico 2. Os profetas no Novo Testamento desempenhavam um importante papel de liderança nas igrejas locais. Então, vocês percebem que eles eram pastores. Eles lideravam igrejas. Não eram desocupados. Eram pastores. eles tinham compromisso com a igreja de Cristo. Então, hoje é um tal de profeta aqui, profeta ali, a irmã é profeta, o irmão é profeta. Quem autorizou? E falam em nome de Deus e profetizam em nome de Deus e profetiza juízo na vida de alguém, você vai morrer. E tem uns mais ousados que dizem, se você não está crendo no que eu vou falar, você vai descer a sepultura. Deus tem... Pode parar. Pode parar. Pode parar. Pode parar. Ele dá uma solução. Ele dá uma solução. Através da sua palavra. Através da sua palavra. Tópico 3, discernindo o verdadeiro profeta do falso. E tem falso profeta? Está por aí, irmão, em cima dos púlpidos. O verdadeiro profeta, ele é simples. O verdadeiro profeta, ele vive em amor. Não é? Simplicidade e verso arrogância. Ainda que a palavra seja de juízo, o coração do profeta transborda em amor. A sua conduta simples demonstra a quem ele está servindo, o Deus de amor. Deus de amor. Você entende isso, querido? e o falso profeta? O falso profeta, ele só pensa em si, em seu status e benefícios. Ele só pensa em se autopromover. Em se autopromover. E logo ele coloca, não porque eu preguei e não sei quantos foram salvos e não sei quantos foram batizados e faz aquele movimento, aquela coisa. Quem salva é Jesus. Quem batiza é Jesus. Quem transforma é Jesus. O evangelho é poder de Deus para a salvação, não é cabide de emprego e não é para promoção humana e não é para a promoção humana. Lembremos-nos de Ananias, o profeta mentiroso que enfrentou Jeremias. Jeremias profetizando a verdade para o rei Zedequias dizendo que um jugo ia ser colocado sobre Zedequias. Ananias quebrou, era um jugo que se usava semelhante ao que se usa em boi e aquele jugo Jeremias estava mostrando como ia acontecer. Ananias toma, quebra, e diz não, não vai acontecer não. Jeremias disse vai acontecer, Nabucodonosor vai invadir, vai levar Zedequias cativo e tem mais, você vai morrer. Pronto. Resultado, Ananias morreu e Israel foi levado cativo para a Babilônia. Para a Babilônia. Por quê? Porque o falso profeta só pensa em si, só pensa no seu estado. O que Ananias queria? Queria ser bem visto pelo rei, ser galardoado pelo rei, prestar assistência ao rei, estar no palácio com o rei. O que Jeremias queria? Agradar ao Deus do céu. O que Jeremias queria? trazer para Zedequias o arrependimento através da palavra. Mas Zedequias não quis, não quis ouvir Jeremias. Está no capítulo 28, essa história, do livro do profeta Jeremias. Uma advertência séria de Jesus para os seus discípulos foi acerca da precaução com os falsos profetas. Como reconhecê-los? Acautelaivos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Mateus, capítulo 7, verso 15 e verso 20. Ainda sobre os falsos profetas, apesar de o falso profeta ser arrogante e iníquo, ele fala com grande eloquência e isso basta para que ele seja tido como verdadeiro e ser colocado em cima do púlpito para... porque ele move multidões, porque alguém olha para ele e diz é um homem de Deus. É? É mesmo um homem de Deus? tem certeza? Como é que ele é em casa com a esposa? Como é que é a vida dele com os filhos? Porque o primeiro a avaliar esse profeta ou essa profeta deve ser o marido dela ou a esposa dele? Ou a esposa dele? Olha, irmãos, eu estou cansado de ver o que está acontecendo no meio do povo de Deus. É traição. São tantos problemas, tantas dificuldades e homens que se dizem homens de Deus. Profetas. Profetas. Não caia no engodo, não. não caia no engodo, não. Pede a Jesus o discernimento, ele dá, para a gente poder entender quem são eles, quem são elas, que estão vindo em nome de Deus, e Deus não os mandou. Síntese do tópico 3. Uma das formas de reconhecer o falso profeta é identificar a sua arrogância e a podridão dos seus frutos. Meu Deus. Isso é forte, irmão. Isso é terrível. Uma das formas de reconhecer o falso profeta é identificar a sua arrogância e a podridão dos seus frutos. Conclusão. O ministério de profeta juntamente com os dos apóstolos era um dos pilares na liderança da igreja do primeiro século. Apesar de ao longo da história da igreja o ministério de profeta ter perdido preeminência, sabemos o quanto ele é importante para a vida espiritual da igreja de Cristo. Por quê, irmãos? Porque ele é ensinador. E está faltando ensinadores. Homens que falem a verdade da palavra de Deus. Não é a verdade da palavra de Deus conforme os seus propósitos. mas conforme o propósito de Deus. O profeta do Senhor com autoridade e sabedoria divina deve desmascarar as injustiças, o falso profetismo e primar pela edificação da igreja do Senhor Jesus. Eu volto a dizer a vocês que esse profeta é o ensinador da palavra de Deus. Esses professores da escola dominical, esses pastores ensinadores, pastores que quando abrem a bíblia trazem à igreja um ensino prático ao ponto de trazer o povo ao arrependimento por causa do temor do Senhor e a igreja é edificada não é esses profetas que se tem por aí profetizando aqui, profetizando mentira, profetizando conversa, profetizando história, não. Profetizando o que já é fato então por favor irmãos, rejeitemos essas coisas, porque quando nós começarmos a rejeitar, aí eles vão começar a sumir. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. antes de orarmos, eu queria que você observasse a letra desse hino que eu canto agora. Deixa Deus te ousar, é um hino do pastor Joel Barros, de saudosa memória, pai do cantor Jair Santos, que gravou esse hino na década de oitenta ainda adolescente, o pastor Joel Barros dorme no Senhor, o seu filho ainda serve a Jesus e canta na Assembleia de Deus lá em Recife. E agora cantamos esse hino, mediante a tudo que nós falamos, eu desejo muito que você preste atenção a essa letra e viva isso, em nome de Jesus. Eu sou um vaso nas mãos de Deus, Ele me usa quando e como quer, não adianta eu querer me usar, vaso vazio nada é, se Deus me usa bençãos acontece, mas se eu me uso só trabalho o dor, cai meu conceito perante os irmãos, crio problemas para o meu pastor, seja um vaso bem purificado, para ser usado como Deus quiser, vaso de barro faz o grande oleiro, quebra e reconstrói provando a tua fé. Se és vaso limpo, és bom recipiente, pra receberes o poder de Deus, mas não se use, deixe Deus lhe usar, qual tocha ardente do fogo do céu, a igreja é sábia e pode discernir, se estás usado ou não pelo Senhor, não vá além do que Deus lhe ordenar, deixa que Deus controle o teu fervor. Seja um vaso bem purificado, para ser usado como Deus quiser, vaso de barro faz o grande oleiro, quebra e reconstrói provando a tua fé. Seja um vaso bem purificado, para ser usado como Deus quiser, vaso de barro faz o grande oleiro, quebra e reconstrói provando a tua fé. Glória a Jesus, que coisa boa, não é? Pai, é em nome de Jesus que nós oramos e damos graça por tua palavra. Dá, Senhor, com que teu povo entenda, dá com que o teu povo compreenda a verdade da tua palavra. No nome de Jesus, permanece conosco, nos abençoando, nos dando graça. Amém e amém. Que Deus continue os abençoando em nome de Jesus.